Deus vai restaurar a tua vida sentimental, esse sofrimento vai acabar e você será muito abençoado nessa área da sua vida essa área que por tantas vezes já te fez chorar, que por tantas vezes já te decepcionou e que por tantas vezes você olhou e pensou que nunca iria vencer não é mesmo? Mas Deus vai restaurar, então prepara o teu coração porque a felicidade vai te encontrar e você verá o agir de Deus exatamente nesse lugar que você pensou que nunca mais iria se levantar, Deus está restaurando, se você crer, toma posse e declara com muita fé aí do outro lado, eu serei feliz, em nome de Jesus